Fala galera, aqui novamente é o Balto com mais um vídeo de Last Days e agora que saiu a atualização 1.8, temos que correr atrás aí de criar de novo, né, tudo mais, né, o setor 7 tá aqui liberado pra nós, só que precisamos aí dos malditos circuitos, né, velho, pra mim falta 5, só tem um circuito, falta 4 e a gente vai ter que pegar muito disquete, torcer pra vir circuito lá, invasão, né, apesar que minhas invasões, invasão, só vem coisa ruim, mas quem sabe eles não tenham melhorado depois da atualização, né, e galera, eu fico pensando em se as caixas do bunker vão vir circuito também, né, eles falaram que deram algumas modificadas aqui, que era pra gente ter tirado todos os itens que o invasão e vir pegar tudo e ia deixar alguma coisa, né, então a gente vai correr aqui pro bunker pra ver como que tá, eu tô até levando algumas coisinhas aqui que eu vou deixar lá, porque depois mais tarde eu vou invadir o bunker lá pra gente correr atrás do disquete, né, ver o que vem lá de bom, né, então vamos entrar aqui no bunker, mas antes já desse seu like, galera, se inscreva no canal, tem vários vídeos de last days e outros jogos, postei já as novidades do setor 7 aí, ó, só ver no canal que tá muito do caralho, armadura e funcionamento e tudo mais, né, tô chegando aqui, galera, a gente já pode ver que a novidade, pelo menos por enquanto, é essa área aqui não tinha, né, só que precisa aqui de um amigo de verdade, né, pra entrar, né, caramba, que é, filho, você além de colocar 5 circuitos pra gente entrar no setor 7, você ainda fala que a gente precisa de um amigo de verdade pra conseguir os trens aqui, sendo que você nem dá cachorro pra gente, a gente acha cachorro em lugar nenhum, tá difícil, hein, tá fácil não, aí você podia ter colaborado, né, que tem uma porta aqui que não vai, ó, velho, agora pensa só, o cara tá aqui, a cerca tá aqui, o cara tem arma, o cara tem pé de cabra, o cara tem tudo, o cara tem até C4, velho, explode essa porcaria aqui, entra lá e pega o que tem que pegar, né, daí dá pra ver uma torreta, será que é só torreta, será que vai ter mais coisas ali, hein, vamos saber, né, então, galera, tá aqui, eu já vou abrir o banco aqui e abrir as caixas lá que eu já tô com os bilhetes e vamos ver se vem uma coisa de boa lá pro DM circuito, hein, tá doido, hein, então, vamos abrir aqui, então, galera, já abrimos aqui, né, então, vou guardar meus trenzinhos aqui e já vamos descer lá, hein, então, já chegamos aqui, galera, vamos limpar essa primeira área aqui, né, pra gente ter acesso lá aos ca... os baús, né, os caixotes, os loot, seja lá o nome que você queira dar, né, vamos passar aqui e já matar os zumbis aqui, que é tranquilo, que é fácil, que é de boa, esses zumbis aqui de cima são tudo lerdos, são tudo burros, e esse camarada aqui, hein, velho, eita, tem que encher isso aqui pra me pegar esse disquete maldito, viu, ô, que cacete, velho, continuar aqui, matar esse povo tudo, hein, já era, faísca que tava aqui, parou de sair, né, ali ficavam saindo as faísca, nem lembro, mas se foi na outra autorização que parou, se foi nessa... É, por aqui nada de novo, né, acredito que será que é só lá em cima que mudou, será que lá embaixo mudou também, depois a gente vai invadir o bunker, não sei se eu vou fazer um vídeo, se eu vou fazer uma live aí, a gente vai tá invadindo esse bunker aqui atrás de recursos, né, e ver se mudou alguma coisa, né, bilhete amarelo, não quero martelo, não quero martelo, então, vamos ver o lixo aqui, o lixo geralmente tem umas coisinhas boas, hein, eles jogam uns trens bons no lixo, hein, é só bilhete verde, né, tá doido, hein, então, vamos começar aqui pelo baú verde, né, vai vir nada de bom esse trem, né, não é nada de bom, o amarelo, né, o trem é o vermelho, a gente quer ver o vermelho, o que vai vir, e aqui, umas arminhas, nada de diferente, né, e aqui, hein, se vir circo, eu ia ficar doido, tinha que vir, né, velho, porque cinco circuitos é foda de conseguir, e nada, galera, vem C4 aqui, umas armas, e nada de circuito, hein, last day, hein, galera, então foi isso, era só uma curiosidade pra ver se ia vir alguma coisa de nova, o que mudou aqui, depois, como eu falei, eu vou tá fazendo um vídeo da invasão, talvez uma live, eu não sei ainda, então, fique ligado no canal, se não é inscrito, se inscreva, porque estamos fazendo muitas novidades de last days, e essa atualização aqui agora é uma corrida pra abrir o setor set, né, então, muito obrigado por ter visto o vídeo, eu sou o Boto, até a próxima, e fui!